Oi. Primeiro, saudar a todas e todos aqui que participam dessa audiência pública e parabenizar o deputado Camilo por ter tido essa iniciativa, que isso crie um ambiente para cada vez mais aperfeiçoar essa lei que eu acho que é fundamental. Parabenizar o relator Bira do Pindaré, que tem uma trajetória política na construção dessas políticas. Por isso, dizer que eu não tenho dúvida, deputado Bira, que esse relatório vai ser o melhor possível dentro dessa legislatura que vai ser construída. Quero saudar o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, Ana Paula, também Frei Davi e quero saudar Bruna, que é presidente da UNE. E quero aqui fazer justiça, senhor presidente, que é o deputado Zaratini, que é um deputado de São Paulo, que não é negro, mas tem consciência da importância da política de cota, tem consciência da importância do enfrentamento aos racistas nesse Brasil. Nos ajudou na elaboração desse projeto de lei e, juntamente com a deputada Benedita da Silva, que é uma deputada que é engajada e também na luta antirracista, ela sempre esteve defendendo essa nossa bandeira, mas, ao mesmo tempo, ela esteve em todos os lugares e, cada vez mais, ela se tornou orgulho para todos nós, negros e negras desse país. É uma referência de construção de políticas públicas nesse Brasil. E o deputado Zaratini utilizou toda a sua força, influência, para, no final do ano passado, nós termos aprovado a urgência desse projeto. Por isso, isso permite que esse projeto esteja em um processo avançado para, no momento adequado, nós podermos aprovar. Eu sei que existe no movimento negro um debate, deputado Camilo, que poderia não aprovar, botar em votação agora, porque nós não temos ambiente, porque o ambiente pode ser construído para o ano de 2023. Tem diversas posições. Mas eu só quero chamar a atenção para uma questão fundamental no dia de hoje. Nós estamos discutindo aqui cotas, política de cotas, acesso da população negra à universidade. É isso que nós estamos debatendo. Os bolsonaristas estão debatendo cobrança de mensalidade das universidades públicas federais. É esse o debate que tem no Brasil. Então, tanto eu, quanto Zaratini, ou quanto Benedita da Silva, todos nós não poderíamos se furtar de apresentar, Bira, um projeto para poder debater a política de cota, porque os dez anos chegou e aí tem que ter a revisão e tem que ter esse debate. E nós temos que fazer esse debate com muita consciência. Consciência que a permanência é fundamental, consciência que a moradia é fundamental, mas nós temos que ter consciência que tem um déficit e, ao mesmo tempo, uma desigualdade histórica. E nós, enquanto parlamentares, nós não podemos se furtar de apresentar lei que diminui essa desigualdade e cria oportunidade para nós negros, não só na universidade pública, mas em todos os espaços. E eu quero concluir, porque, como tem muita gente para falar, quero concluir dizendo que, há 18 anos atrás, eu que sou um analfabeto, só estudei até a oitava série, 18 anos atrás, eu era do Conselho da Universidade Federal da Bahia, representando a sociedade civil, e lá nós discutimos política de cotas. E, no dia 17, precisamente, de maio de 2004, foi aprovada a política de cotas da Universidade Federal do Estado da Bahia. E eu participei daquele debate. E tinha muita gente preocupada que os brancos iam fraudar e tal, esse era um debate, e não podia se aprovar a lei de cotas justamente por isso. Eu achava que, independente se os brancos quisessem roubar as nossas vagas, ele poderia tentar roubar. Mas a gente iria ter consciência que eles eram ladrões. Eles estavam roubando as nossas vagas, porque nós estávamos defendendo os nossos direitos. Hoje, depois de 18 anos, eu tenho consciência que foi a política mais acertada que nós fizemos ao longo dessa história, e nós temos que ir aperfeiçoando. Por isso que eu acho que, dentro dessa política que nós apresentamos, Bira, tem a ideia do Conselho, onde estará presente os estudantes, os professores, ou seja, todo o segmento envolvido nessa política, para poder ir aperfeiçoando cada vez mais. Porque nós não vamos conseguir construir uma política acabada. Nós vamos construir uma política para o momento e vamos ter capacidade de ir aperfeiçoando todos os dias. Essa tem que ser a nossa luta. E parabéns à Bira, parabéns à Camilo, a todos envolvidos na construção dessa política, acho que é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado Bira do Pindaré, relator desse projeto, cumprimentar a Bruna, da União Nacional dos Estudantes, que está mobilizando aí, em apoio à Lei de Cotas, Frei Davi, um lutador histórico aí, em defesa, professor José Vicente, também um batalhador na educação, que sempre teve à frente dessa luta democrática, da inclusão de negros e negras na universidade, e a Ana Paula, a jovem socialista aqui presente. Eu queria agradecer ao Valmir aí pelas palavras, mas dizer o seguinte, aqui, nesse parlamento, não tem vácuo. Se a gente não avança, os outros avançam. Não é isso? E a gente tem que se preparar para enfrentar, porque tem projeto aqui para acabar com a cota racial. Frei Davi esteve na Prefeitura de São Paulo, há poucos dias atrás, onde tem projeto lá para acabar com a cota no serviço público municipal. O senhor esteve lá junto com o vereador Donato, junto com a Claudete, que é uma ex-vereadora e, se Deus quiser, futura deputada federal aqui nessa casa. E eu acho que a gente tem que fazer essa batalha. O melhor momento, nós vamos vendo quando é que é o melhor momento para votar, mas nós não podemos deixar nos furtar de estar presente, estar enfrentando. O Valmir citou aqui o caso da cobrança das universidades. Você vê como as coisas se invertem. A cobrança na universidade, eles dizem que vamos cobrar dos ricos. Beleza, daqui a pouco estão cobrando de todo mundo. Porque começa, vou cobrar dos ricos. Por que não? Dos menos ricos, a gente cobra de todo mundo. Quando o certo é a gente ter uma universidade que represente o povo brasileiro, para isso precisa da lei de cotas, e um sistema tributário que taxe os bilionários para financiar a universidade. Então, aqui a discussão é outra, invertida. Vamos cobrar mais imposto dos ricos, tributar lucros e dividendos, que no Brasil não é cobrado, certo? E vamos fazer o financiamento do SUS, da universidade, dos serviços públicos em geral. O que é o Brasil não é cobrado? Vamos ao Bolsonaro! Música